Dia 5 de fevereiro é o dia nacional da mamografia, nesta semana. Mamografia é um exame muito simples. Na verdade é um raio-x das mamas. É feito de que maneira? O seio é colocado entre duas placas e aí a máquina emite os raios-x que vão criar a imagem radiológica. É um exame um pouco desagradável, algumas mulheres sentem dor no local, nos seios, por causa dessa compressão. Especialmente quando o exame é feito nas vésperas da menstruação. A mamografia permite diagnosticar tumores muito pequenos. Às vezes, mulheres têm as mamas muito densas, meio encaroçadas. A mamografia dá umas imagens brancas que são difíceis de interpretar. Nesses casos, a gente costuma fazer o ultrassom junto com a mamografia. O que acontece com mais frequência nas mulheres em pré-menopausa. Qual foi a vantagem da mamografia? O que ela trouxe de importante na oncologia? Eu peguei o tempo em que não havia mamografia. E as mulheres faziam o diagnóstico de câncer de mama quando palpavam um tumor. Ou elas palpavam ou o médico palpava. Os dois. A média dos tumores, das dimensões de um tumor de mama, diagnosticado por palpação, é de 3 centímetros. Nós consideramos 3 centímetros um tumor grande, já com uma chance razoável de disseminação. A mamografia permite o diagnóstico de tumores abaixo de 1 centímetro. Tumores pequenos, até 2 centímetros, são tumores facilmente curáveis através da cirurgia. Na maioria desses casos, não há necessidade de tratamentos complementares mais agressivos, como a quimioterapia, por exemplo. Então, não perca essa oportunidade. Faça a mamografia. Ela deve ser feita quando? A partir dos 40 anos. Há uma discussão do pessoal da saúde pública se o custo-benefício compensa iniciar o exame com essa idade. Talvez o ideal fosse iniciar os 50 anos. Mas do ponto de vista individual, há quase que um consenso entre os mastologistas que a mamografia deve ser iniciada aos 40 anos. E se você tem vários casos de câncer de mama em familiares próximos, câncer de mama ou de ovário, na mãe, na irmã, na avó, nas tias, você deve começar mais cedo. Nesses casos, a gente recomenda que a mamografia seja iniciada aos 30 anos. Não deixe o seu corpo parado na poltrona, no banco do carro. Tente fazer exercício. É fundamental para a saúde física e psicológica. E não venha com aquela conversa que, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. O problema é seu. Você que tem que encontrar esse tempo. Ninguém vai dar de presente para você. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.